Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom mano, pra você que tá chegando no canal aqui agora e não é inscrito, já se inscreve aí embaixo, beleza? Ativa o sininho, vamos bater a meta de 500 mil inscritos que falta muito pouco rapaziada. Então se inscreve geral aí de coração, mano, pra tá fortalecendo, eu conto muito com essa ajuda de vocês. Bora deixar 500 likes aqui nesse vídeo, eu quero ver a meta de 500 likes. Sim mano, a gente vai bater rápido essa meta, então regaço o likezão aí, sem pênis, sem dó doidão. Rapaziada, meu Instagram vai estar passando aqui abaixo pra vocês, não se esquece de ir lá agora e me seguir, beleza? No Instagram, que é a rede social que eu mais cativo pra vocês, então vai lá mano, já me segue agora, beleza rapaziada? Que eu conto muito com essa ajuda de vocês família, então vai lá no meu Instagram, me segue que vai estar me ajudando demais. Rapaziada, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês mano, os 5 melhores jogos de vida real pra celular Android, beleza rapaziada? Essa lista foi muito top que eu preparei pra vocês com carinho e com amor. E mano, tem os melhores jogos para Android, beleza? De vida real, rapaziada. Se você quiser baixar qualquer jogo dessa lista, o link está aqui abaixo, beleza? Aqui no meu site, que é o melhor site do mundo, da galáxia mano, pra você estar baixando aí qualquer jogo para celular Android, beleza família? Então já corre aí pra baixar esses 5 jogos dessa lista que tá foda, beleza rapaziada? Então mano, essa lista aí tá insana meu nego, então já chega comentando aqui o que você tá achando desse vídeo, se você tá achando top edição. Cara, é bastante importante o seu comentário, beleza? Então é isso aí rapaziada, sem enrolação, bora pra essa lista que o bagulho tá foda. Nosso primeiro jogo dessa lista é o Motovlog Brasil, mano. O Motovlog Brasil, ele é um jogo meio antigo de vida real, rapaziada. Que esse jogo dá pra você trabalhar, pra você ter as suas motos, tá ligado? E o jogo só tem moto brasileira top. Tem a XRE, tem a XJ6, tem a Hornet carburada F800. Família, tem um modzinho também muito top lá da Polícia Rodoviária Federal, tá ligado? E as motos, rapaziada, tem um painel ativo, mano. E tem como você trabalhar aí de entregador, tá ligado? De entregador lá do iFoodzão lá, pra você tá fazendo as suas entregas, né família? Muito top. E esse jogo tá insano. Você trabalha, rapaziada, pra conquistar as suas motos, beleza? Monta o seu personagem, chavezão demais. E família, a empresa que fez esse jogo aqui foi a Games Duarte, beleza rapaziada? Que é o Duarte Games aí, o brabo, né rapaziada? Esse jogo é muito foda e não podia faltar nessa linha. E aí Just like a spark that's breaking out. Can't make a spark, can't turn back now. Thug Life Brasil, mano. O jogo que não podia faltar nessa lista de jogos de vida real, rapaziada. O Thug Life Brasil é um jogo muito top, mano. Com a cara do Brasil, a cara do Rio de Janeiro, né rapaziada? Mas, mano, não vamos comentar muito sobre isso, família. Vamos comentar sobre o que se passa no jogo, rapaziada. Família, é o seguinte, mano. No jogo você tem o seu personagem, né mano? Que nele você escolhe. Ou você é do crime, ou você é um cara que quer trampar, tá ligado? Quer trabalhar, quer ser do caminho do bem. Pra fazer, rapaziada. Dá tudo certo, né mano? Então tem como você trabalhar no jogo, beleza rapaziada? Tem como você ser do crime. É um jogo, mano, que você escolhe, tá ligado? E qual o caminho que você quer ser. Do caminho do bem ou o caminho do mal. E no jogo, família, tem vários pedestres, tá ligado? Isso é bastante top no jogo, beleza? Tem um celular, tem vários carros, várias motos, beleza? Que dá pra você comprar com o longo do tempo, né? Conforme você tem o seu din-din, né rapaziada? O seu money. Então, mano, o jogo é muito foda, tá ligado? Muito zica. E a câmera dele também é bem da hora. Eu curti demais, tá ligado? E mano, o jogo tá uma favela insana, família. Insana, mano. Tá ligado? Então vocês vão curtir demais esse jogo. Elite Motos 2, mano. O jogo ultra realista pixelado 4K, mano. Tá ligado? É o Elite Motos 2, rapaziada. Esse jogo aí é muito foda. Esse sim é o verdadeiro jogo de vida real para celular Android. Nesse jogo, rapaziada, é muito igual os outros, tá ligado? Tem como você trabalhar, família. Mano, fazer tudo que você faz na vida real, você faz ali no Elite Motos, tá ligado, família? Você tem que comer pra alimentar o seu personagem, né rapaziada? Tem como você trabalhar no Uber Eats. Vários bagulhos, tá ligado? Tipo iFood, Uber Eats. Várias, rapaziada. Várias empresas, mano. Tem como você trabalhar até de gás, rapaziada. Tá ligado? De mototáxi. Então, mano, você trampa ali, tá ligado? Vai juntando o seu dinheiro, compra a sua casa, tá ligado, família? E o jogo é muito foda, mano. Tem como você ter várias motos, você monta o seu personagem. Mano, o bagulho é zica. Savannah, I'm coming on, Savannah, will I'll ever be alone, Savannah, the beauty of the world, Savannah, let's all take over, Savannah. O nosso próximo jogo de vida real, mano, é o Carros Rebaixados Online. Rapaziada, o Carros Rebaixados Online é um jogo aí do SEB Games, mano. Quero até mandar um salve pra ele. É um salvezão, meu lindo, SEB Games. Tamo junto mesmo. Rapaziada, esse jogo do SEB Games, ele é muito foda, tá ligado? É um jogo de vida real, mano. Que tem como você disputar a racha de som, tá ligado, rapaziada? Com seus amigos online. Então, mano, pra você aí que tava querendo um joguinho de carro rebaixado com som, você vai ter, só que no modo online, que você vai poder jogar com seus amigos, cara. Então, rapaziada, recentemente saiu uma atualização muito foda, que chegou o carro de polícias, skins, tá ligado? Tem como você montar o seu personagem, né, rapaziada? Botar o seu personagem todo lacrado nas tatuagens. Mano, você faz aquele racha de som. Chama seu amigo pra fazer aquele racha de som, mano. Igual na vida real, família. Esse jogo é muito foda, mano. Sivana, I'm coming on. Sivana, I'll never be in love. Sivana, my beauty of the world. Sivana, let's all take on. Bom, rapaziada, o nosso quinto jogo dessa lista e último é o Carros Infixa Brasil, mano. É o jogo totalmente brasileiro rebaixado, rapaziada. Assim, de carros rebaixados, família. Mano, esse jogo, ele é muito top, rapaziada. E nele tem como você também, rapaziada, trabalhar, tá ligado? Não só andar de carro pra cima e pra baixo, né, mano? Você tem que trampar, tá ligado? Rapaziada, o jogo é muito zica, mano. Tem como você ter sua casa. Mano, o bagulho é muito foda. Você monta seu personagem, né? A sua história ali, pá. É meio que igual do RP, né, rapaziada? Você monta seu personagem, pá. Vai lá trabalhar, compra seu carrozão. E, mano, o jogo tem um tráfego lindo demais, cara. Esse jogo também tá muito foda, família. O jogo tá insano com gráfico muito top. E, mano, o jogo tá insano com gráfico muito top. Mas e aí, cara, o que você achou dessa lista aqui, mano? Comente muito aqui embaixo, beleza? O seu comentário ajuda demais, fechou, rapaziada? Eu conto muito com essa ajuda de vocês, família. Muito obrigado mesmo, cara, por acompanhar até aqui no final, fechou? Como eu falei lá no início do vídeo. Se você quiser baixar qualquer jogo dessa lista, o link está aqui abaixo pelo meu site, beleza? Que é o melhor site do mundo, da galáxia, do universo aí pra você tá baixando qualquer jogo de celular Android. Beleza, rapa? Então, mano, é o melhor site. Já corre agora, rapaziada. Que você vai conseguir baixar todos os jogos que tá nessa lista totalmente de graça. Sem cobrar nada, sem cobrar nenhum real. Então, cara, não fica esperando não. Não perca tempo. Manda esse vídeo pros seus amigos, beleza? Então, rapaziada, eu quero saber muito da opinião de vocês, tá ligado, família? Mano, comente bastante aqui, rapaziada. Porque, mano, dá tempo pra fazer uns vídeos desse, beleza? Então é isso aí, família. Tamo junto mesmo, cara. Muito obrigado mesmo. Tamo junto, família. Eu espero aí que o Papai do Sul abençoe todos vocês, beleza? Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. E é nóis, rapaziada. Tamo junto.